Olá Negrada do canal Ceará de Glórias, mais um vídeo informativo para você aqui no canal, trazendo algumas informações do mais querido, toda a preparação do Ceará para o início das competições e o volante Matam falou com a imprensa. Mas antes Negrada, se você curte o canal, apoie com seu like, compartilhe e se você não for inscrito, que tem vídeo quase todos os dias sobre o Vozão, inscreva-se para não perder mais nenhum conteúdo e bora para o vídeo. E a primeira informação do vídeo de hoje, torcedor alvinegro, é que o Vozão retomou essa semana de atividades com treino no seu CT, já avisando as competições oficiais. O time aguarda ainda um posicionamento oficial em relação à volta do estadual. E ontem, terça-feira, na noite de ontem, foi decidido o retorno da Copa do Nordeste em sede única em Salvador. Será no dia 21 do sete, tendo seu encerramento no dia 4 do oito, o Ceará já divulgou em suas redes sociais. O Vozão segue em uma rotina intensa de atividades. Na segunda-feira, dia 6, o elenco realizou os treinamentos na tarde no seu CT, onde em campo o treinador Guto Ferreira e o restante da comissão executaram um trabalho integrado físico-técnico de aproximadamente 50 minutos. Depois disso, o prantel foi dividido em dois grupos para as demais atividades de pré-ativação, corrida tradicionada, jogadas em velocidade e ensaio de ataque contra defesa. Ainda para esta semana, estão previstos mais quatro treinos, sendo todos no turno da manhã, dois destes na sua sede e os demais na cidade Vozão, em Taitinha. Tudo isso negrado, avisando também o início do Brasileirão e da Copa do Brasil em agosto. No fim de semana, em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da CBF garantiu o início do Campeonato Brasileiro da Série A para o dia 9 de agosto, em um domingo, e a retomada da Copa do Brasil para o dia 26 de agosto, em uma quarta-feira. Pelo longo período de paralisação e a impossibilidade de executar ainda mais intervalos entre jogos, o mandatar assumiu que o Brasileirão se estenderá até o ano que vem. E a segunda informação do vídeo de hoje negrada é que, com a volta dos treinos presenciais em grupo e o primeiro coletivo, o treinador Guto Ferreira já tem suas primeiras impressões do elenco do Ceará. O elenco surpreendeu o treinador. O elenco do Vozão surpreendeu o treinador Guto Ferreira durante os trabalhos presenciais. O novo comandante, anunciado em março, teve a oportunidade de acompanhar atividades com o grupo completo pela primeira vez no último final de semana. Com a possibilidade de realizar coletivos, nomes do elenco se destacaram, principalmente alguns com pouco espaço no time. Em contato com a coluna do Diário do Nordeste, Guto reforçou que os destaques individuais serão revelados próximos das competições. É importante ressaltar que Guto tem um elenco para tornar o Ceará ainda mais competitivo com jogadores que podem ser recuperados por ele. Chega em um time motivado, invicto e próximo de avançar de fase na Copa do Brasil, Campeonato Ceará. Formado na cidade Vozão, Rick comenta sobre a emoção de sua estreia no time profissional e sobre os sonhos para a carreira. Atacante de 20 anos, também declarou sua admiração por companheiro de elenco. Nascido em São Luís do Maranhão, Rick Jonathan Lima Moraes. O Rick é mais uma das crias da cidade Vozão. Série do Vozão TV que conta um pouco da trajetória dos jogadores oriundos da categorias de base do time do povo e que atualmente fazem parte do elenco profissional do Vozão. Rick está há mais tempo no time profissional. O atacante destacou a importância que a cidade Vozão tem em sua formação como jogador profissional. Outro ponto destacado por Rick, num papo com a equipe do Vozão TV, foi a sua emoção de estrear em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, como ocorreu em 2019 diante do Grêmio. Por fim, o camisa 37 do Alvinegro comentou sobre as referências que tem no futebol. Vou deixar aqui negrada na descrição o episódio completo se você desejar assistir. Está bem legal acompanhar. Fala galera, aqui é o Rick. Tenho 20 anos, jogo de atacante e sou mais reprível da cidade Vozão. É o Neymar que me inspiro muito nele. E aqui no clube, além de não ser a minha posição, é o Maestro Ricardinho. Conquistar muitos títulos por aqui também, ser campeão brasileiro, campeão nordeste, entre outros. Matan foi o jogador alvinegro que concedeu entrevista guiada nesta semana, na última terça-feira, dia 7. O volante falou à TV Vozão seu primeiro contato com o trabalho de Guto Ferreira e sua expectativa de mais oportunidade no time titular. A única atuação do volante pelo alvinegro foi quando jogou 15 minutos na vitória diante do Rio e do Piauí, por 4 a 0. Em confronto válido pela Copa do Nordeste. O volante chegou no vovô neste ano, após passar duas temporadas na Ucrânia. Música 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 O recomeço é uma oportunidade para todos, né? Até porque o nível de competição dentro do nosso elenco, do nosso time, é muito alto. Então, não só para quem está buscando uma oportunidade, mas eu acho que é uma oportunidade para, em geral, para o time inteiro. Sim. Eu nunca tinha trabalhado com o professor, mas já o conhecia, né? É um treinador que tem um nome, que é respeitado, né? Então, está sendo muito satisfatório, estou aprendendo muito, como eu aprendi com os outros treinadores que passaram aqui, enquanto eu estava aqui. E com o professor está sendo mais uma experiência muito boa e acredito que eu estou absorvendo muito bem o que ele está passando para mim. E com o professor está sendo mais forte. Alô, galera do Lozão! Aqui é o FUFALAIS. É um prazer enorme anunciar que a partir de agora eu sou o jogador de FIFA para todos, o Ceará. E com o professor está sendo mais forte. E com o professor está sendo mais forte. E com o professor está sendo mais forte.